CAPÍTULO 1127, GRANDE SUCESSO DO ESPÍRITO DE BATALHA TRADUÇÃO, DO COAN REVISÃO, FREZOU O PADRIN YING YANG ESTAVA EM SEGUNDO LUGAR, APENAS COMPARADO AO PODER DA ENERGIA ONGMEG. A energia YING YANG preenchia os céus, se entrelaçando em traços cheios de verdades. Uma indescritível sensação caótica desceu sob todos. Mesmo os anciãos e discípulos de núcleo da ilha Serená, que estavam longe do alcance da tribulação celestial, sentiam como se fossem morrer a qualquer momento diante dessa tribulação YING YANG. O puro preto e branco inundou o mundo, envolvendo todas as existências entre o céu e a terra, deixando para trás uma sensação incomparavelmente sufocante. Diante disso, eles sentiam como se suas almas fossem desaparecer. Alguns artistas marciais com a vontade instável e um fraco espírito de batalha caíram em desespero, como se suas vidas tivessem perdido todo o sentido. Eles sentiram como se pudessem aceitar a morte aqui e agora. Esse tipo de sentimento fazia com que um suor frio escorresse pelas palmas das mãos de todos. Se eles desenvolveram tais pensamentos suicidas apenas olhando para aquela tribulação YING YANG, então se eles tivessem que enfrentá-la frontalmente e fossem submersos por dela, o desespero que eles sentiriam poderia ser imaginado. Um artista marcial normal poderia apenas cortar seus próprios meridianos e se matar. Esta tribulação YING YANG não era apenas uma catástrofe que afetava o corpo, mas também um desastre que afetava a energia e flagelava a alma. Essência, energia e alma, era impossível escapar dessa tribulação. Esta tribulação, um ancião olhou, seus olhos arregalados repletos por arrependimentos. Embora seu talento não pudesse ser considerado muito alto, ele viveu por um longo tempo e possuía uma grande experiência. Ele podia ver quão aterrorizante era essa tribulação YING YANG. Não, isso não deve ser, isso não pode ser, isso está forçando ele a ultrapassar seus limites. Os céus nunca deveriam selar todos os caminhos para sobreviver, como poderia tal desastre ocorrer? Quais são os segredos que Li Ming possui nele que podem criar tal tribulação celestial? Li Ming, o corpo brilhante de Mu que ancha o estremeceu suavemente. Ela não estava bem. Ela esperou 50 mil anos por essa chance, esperou 50 mil anos para conhecer Li Ming. Ela havia feito um esforço infinito, incontáveis aprimoramentos com inúmeras chances de sorte acumuladas nele. Ela havia derramado toda a sua esperança nele, então ela não acreditava que todos os seus esforços seriam em vão. Li Ming, suporte este julgamento. Até agora você experimentou inúmeras dificuldades e resistiu a todas elas, desta vez não será uma exceção. Mu que ancha o e gritou em seu coração. E neste momento, o corpo ensanguentado de Li Ming recebeu a grande tribulação do Ying Yang. KKK. O poder do Tao Celestial formou runas de Ying Yang que desceram sobre o corpo de Li Ming. Isso fez com que seu corpo já dilacerado entrasse em colapso, com uma enorme quantidade de carne e sangue voando a partir dele. Isto não era apenas sangue espirrando, mas uma torrente de sangue causada pela desintegração do corpo. Seus meridianos rasgaram, seu corpo despedaçou, apenas seu esqueleto mal conseguiu resistir à tribulação e Ying Yang. Naquele momento, Li Ming sentiu um forte sentimento de desespero crescer em sua mente. Este foi o desespero trazido pelas leis do Tao Celestial. Li Ming sentiu como se tivesse chegado instantaneamente ao inferno do Deus da Morte. Não havia nada além de cinzas ao seu redor. Não havia vida e nada neste mundo além de morte e desespero. Morte, só morrendo ele alcançaria seu destino eterno. Uma voz estranha ecoou nos ouvidos de Li Ming, fazendo com que essa ideia se formasse em sua mente. Mas, o que era estranho era que, diante de uma alma tão divina o atacando, o cubo mágico no mar espiritual de Li Ming estava completamente silencioso, sem uma única resposta. O cubo mágico não resistia às leis do Tao Celestial? Não poderia resistir. Ou o próprio cubo mágico representava as leis do mundo e assim não resistia a elas? Esse pensamento passou pela mente de Li Ming. Mas, mesmo sem o cubo mágico, Li Ming nunca teve certeza ou acreditou que ele perderia em uma batalha de alma ou comparando à vontade. Se o cubo mágico representa o Tao Celestial, então eu confiarei em mim mesmo. Não importa quão alto seja o Tao Celestial, eu ainda vou desafiar a vontade dos céus. Se o céu me destruir, farei com que fique tingido de vermelho pelo meu sangue. Bang! Naquele instante, a mente de Li Ming tremeu como se algo tivesse quebrado. O espírito de batalha com o atributo da energia Ong Meng ressoou entre as sobrancelhas. O espírito de batalha tremeu. Era como um dragão selvagem rugindo nos céus. De modo repentino e imediato, a nebulosa energia Ong Meng elementar ao redor do espírito de batalha se condensou em sua superfície. O espírito de batalha em forma de lança cresceu rapidamente, aumentando cada vez mais. A fase elementar do espírito de batalha de nível ouro foi facilmente quebrada. Então, o pequeno sucesso do nível ouro, nível de pico do pequeno sucesso do nível ouro até o grande sucesso do nível ouro. Na explosão de pensamentos de Li Ming, o seu espírito de batalha avançou o estágio do pequeno sucesso do nível ouro de uma só vez, avançando diretamente para o grande sucesso do nível ouro. As leis do Tao Celestial estavam comprimidas sobre a vontade de Li Ming. Não só aumentou a velocidade da taxa de evolução do seu espírito de batalha, mas assim como o cristal da origem do Trovó, desenterrou todo o potencial do espírito de batalha de Li Ming. Isso não era algo que uma técnica normal de combate focada em refinamento pudesse se comparar. Uma técnica de refinamento capaz de aumentar o potencial de um espírito de batalha só poderia ser encontrada através de uma chance de sorte. Grande sucesso do nível ouro. Pelos céus. Eu não posso acreditar que ele alcançou tal espírito de batalha. Incrível, incrível! Mas pode apenas uma explosão de seu espírito de batalha resistir à tribulação que afeta a essência, energia e alma. Há também seu corpo e Dante, ele pode não ser capaz de resistir a essa tribulação. Os anciãos da Ilha Serena suspiraram, lamentando. Os aspectos mais fortes de Li Ming eram sua vontade e força da alma. Além disso, o poder de sua vontade não tinha sido muito usado até agora. Assim, mesmo quando enfrentou as últimas das nove tribulações celestiais, Li Ming ainda foi capaz de romper a tribulação da alma em uma única investida. Mas ainda havia a tribulação do corpo e da energia, isso realmente tiraria sua vida. O corpo de Li Ming já estava em farrapos. O, de repente, um diagrama do caos primordial apareceu abaixo dos pés de Li Ming. As linhas do grande Dao começaram a fluir por todo o diagrama do caos primordial. Então, outro diagrama do caos primordial apareceu acima da cabeça de Li Ming. Um abaixo que era o Yi, um acima dele que era o Yang. Quando o mundo foi formado, uma posição similar do Ying e Yang também aconteceu. Agora, a tribulação do Ying e Yang havia se manifestado no formato de dois diagramas do caos primordial que representavam os céus e a terra. Eles eram como duas pedras de moagem maciças quando começaram a moer e comprimir Li Ming. Todo o corpo de Li Ming emitiu um som inacreditável de rangido, como se ele estivesse prestes a se separar devido a um enorme impacto. Uma força inacreditável encobriu Li Ming. Os ossos de Li Ming fundiram-se com as relíquias do osso do dragão supremo e eram tão resistentes quanto o ferro divino. Se isso acontecesse antes de ele se fundir com o osso do dragão supremo, então, mesmo que Li Ming tivesse completado 100% do seu refinamento medular e liberado o portão da visão O, seus ossos teriam sido pulverizados pelo poder do Dao Celestial. Mas agora, ele estava resistindo a essa força. No entanto, apesar de seus ossos serem capazes de resistir à força, sua carne não era capaz. A carne de Li Ming despedaçou constantemente. Se não restasse carne e sobrasse apenas o esqueleto, ele morreria de qualquer maneira. Como o corpo mortal de Li Ming continuou a desmoronar, sua força vital se tornando cada vez mais fraca. Esse pirralho vai morrer, em um canto secreto, o grande ancião Xiaolga olhou para Li Ming, sorrindo o tempo todo. Depois de ser enviado voando para trás, ferido, ele não precisava mais ajudar a gerenciar a formação de matriz. Ele finalmente vai morrer. Bom, não vou precisar me preocupar mais com ele. Embora Xiaolga estivesse perfeitamente ciente de que Li Ming poderia trazer benefícios infinitos para a Ilha Serená, se ele crescesse no futuro, nenhum desses benefícios cairia em seu colo. A única maneira seria se Li Ming fosse um idiota entre os idiotas e decidisse ajudar seu próprio inimigo. Claro, Li Ming obviamente não era, caso contrário, ele nunca teria alcançado esse nível. Ele pensou no futuro e decidiu que quanto mais poder e fama Li Ming ganhasse, mais lamentável ele se tornaria. Apenas morra. Apenas morra para que todos possamos ser felizes. Porra, alguém apenas avançando para as nove mortes na verdade tem tanta pompa e relevância como um Lorde Sagrado. Ele pensou que ele era tão maravilhoso e incrível, mas ele realmente morrerá no final. Ele quase me assustou de forma mortal com suas travessuras. Uma formação de matriz tão grande para ajudá-lo e tantos recursos gastos com ele, mas, tudo se resume a nada. Ele não é nada mais que um peido ao vento. Ufa, acho que vou rir até a morte aqui. Xial Algan amaldiçoou grosseiramente a Baixi com uma transmissão de som de verdadeira essência. Com seus tatus, ele nunca havia falado palavras tão vulgares antes. Foi só porque seu humor extremamente tenso finalmente se aliviou um pouco e a mudança repentina fez com que ele deixasse escapar essas palavras. Baixi estava de pé perto de Xial Algan. Os dois estavam em um local relativamente escondido. Baixi também estava de bom humor. Enquanto Li Ming avançava pela destruição da vida, seu coração ficou preso em sua garganta o tempo todo. Graças aos céus, uma energia tão aterrorizante ocorreu. Se Li Ming tivesse conseguido avançar com sucesso para sua nona morte, ele poderia ter força de combate comparável à de um mestre no reino da transformação divina. Uma vez que ele alcançasse o reino mar divino, isso não seria simplesmente o trajante? Mesmo uma potência comum do reino da transformação divina não seria seu oponente. E quando ele alcançasse o reino da transformação divina no futuro, não havia a menor dúvida de que ele seria capaz de esmagar uma potência no nível central do reino Lorde Divino. Quanto ao grande ancião Xial Algan, ele estava no nível avançado do reino Lorde Divino. Pelo menos os céus têm olhos. Esse tipo de pessoa deveria ter morrido há muito tempo. Eu estava preocupado todo esse tempo. Vamos ver esse bom contra-golpe e assistir os lindos fogos de artifício dessa tribulação celestial. Esta é uma oportunidade muito rara, por isso devemos aproveitar o máximo que pudermos. Espero que Li Ming possa continuar um pouco mais, a abaixi disse, regozijando-se nos problemas de Li Ming. Quanto mais dor Li Ming sentia, mais feliz ele ficava. Caixa. Li Ming se ajoelhou como uma perna. Depois de liberar seis dos oito portões internos escondidos, mesmo que ele não usasse as cem ondas sequenciais, sua força física ainda ultrapassava dez milhões de jeans e chegava perto dos vinte milhões de jeans. Mesmo assim, ele não foi capaz de suportar essa pressão esmagadora. E o pior de tudo, ele ainda estava suprimindo a energia restante da tribulação dos cinco elementos e especialmente a das tribulações do vento e do trovão. A imensa pressão dentro do corpo de Li Ming tornava impossivelmente difícil invocar a verdadeira essência. Li Ming colocou a lança de sangue da fênix na vertical, usando-a para apoiar o espaço entre os diagramas e Ying Yang. Pequenos sons de rachaduras começaram a surgir da lança de sangue da fênix. A lança de sangue da fênix emitiu um grito agudo, já que era incapaz de suportar a pressão. Sob a pressão titânica do Dao Celestial, começou a se curvar lentamente, pronta para se partir a qualquer momento. Quando Li Ming viu a lança de sangue da fênix quase uma se romper, uma luz decisiva e inflexível brilhou em seu olhar. Ele havia deixado suas esposas e seus pais nos reinos inferiores e chegado ao reino dos deuses sozinho. A primeira arma que ele obteve foi a lança de sangue da fênix. Durante todos esses anos no reino dos deuses, tudo em que ele pode confiar era essa lança em suas mãos. Esta lança era sua companheira, sua amiga. Agora que ele viu sua lança prestes a quebrar e ainda assim ele não podia fazer nada, ele encontrou o seu coração cheio pesar. Ele assinou com a mão e mudou o ângulo da lança de sangue da fênix. Aquela lança que estava dobrada acima de 90 graus repentinamente esticou-se e disparou. Vá, minha boa irmã! Li Ming disse calmamente essas palavras em seu coração. A lança de sangue da fênix soltou um grito de tristeza ao subir, como um raio de luz vermelha. Voz! A figura de Mushu Itian desapareceu instantaneamente. Ela pisou na frente da lança de sangue da fênix e a pegou, o eixo da lança ainda tremendo. Um num num a lança de sangue da fênix queimava com uma luz brilhante, emitindo constantemente um grito agudo, como se estivesse chorando de pesar. O coração de Mushu Itian ficou profundamente tocado. Um artefato santo tinha sabedoria. Poderia diferenciar entre emoções calorosas e frias e também sentir vagamente a intenção de seu mestre. Se um artista marcial valorizasse e cuidasse do seu artefato santo, então esse artefato santo também protegeria lealmente seu mestre. Por outro lado, se um artista marcial considerasse um artefato santo igual a um pedaço de grama, inútil, esse artefato santo começaria a perder seu glorioso resplendor. Como Mushu Itian suspirou, ela sentiu a lança de sangue da fênix vibrar mais rápido e mais freneticamente, como se ela se transformasse em um dragão vermelho e voou para fora de suas mãos. MM? Isso como isso poderia? Mushu Itian ficou surpresa. Ela arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que estava vendo. Mushu Itian suspirou os olhos, incapaz de acreditar no que estava vendo.